Rafael Rabelo. Dez anos depois, o Clube do Choro se orgulha de ser uma instituição referência e de desenvolver o projeto de música instrumental brasileira mais duradouro e bem-sucedido do país. Este ano vai atingir a marca... Já passou a marca de mais de 1.600 shows envolvendo centenas de artistas de todo o Brasil e assistido por uma plateia próxima de 500 mil pessoas. Em 1900, no início da cidade, Brasília ainda começava a sair do chão e, nas primeiras visitas-obras da futura capital, o presidente Juscelino Kubitschek já trazia com ele o Choro. O violonista Dilermando Reis, autor da valsa Abismo de Rosas, um clássico da música popular brasileira, acompanhava frequentemente a comitiva do chefe do governo. Tinha a doce tarefa de animar as noites do Catetinho, a casa de madeira que JK e seus principais assessores ocuparam durante a construção da cidade. Debaixo do céu estrelado de 180 graus do Planalto Central, os acordes do violão seresteiro de Dilermando Reis compuseram a trilha sonora da cidade que nascia, amenizando a solidão daqueles bandeirantes do século XX. Na década de 60, outro ilustre chorão tornou-se visitante habitual de Brasília. Com problemas de coração, Jacó do Bandolim passou várias temporadas na cidade, entre consultas a seu médico particular, também bandolinista, e saraus memoráveis na casa da pianista Neuza. Os eventos eram convidados, dublês de músicos e funcionários públicos transferidos do Rio de Janeiro, que assim podiam tirar seus instrumentos da caixa e matar saudades das rodas de choro. Estava plantada, sob a inspiração do Bandolim de Jacob, a semente do futuro Clube do Choro de Brasília. A partir daí, o clube passou a existir informalmente em saraus, na casa da flautista Odete Erneste Dias, com a entusiasmada participação de instrumentistas, professores de música e aficionados do gênero. Mas só nasceu, de fato, em 1990, quando o então governador do Distrito Federal, o Farias, cedeu aos chorões uma sede própria, na verdade, o vestiário do Centro de Convenções, imediatamente aberta ao público.